Olá, muito bem-vindos ao canal. Gabriel Medina, nasce em 22 de dezembro de 1993 em São Sebastião, São Paulo. É um surfista brasileiro amplamente reconhecido como um dos maiores talentos do surf mundial. Sua jornada no esporte começou cedo, aos 9 anos de idade, quando seu pai, Charles Medina, introduziu ao mundo das ondas. Gabriel cresceu em Maresias, uma praia famosa por suas ondas desafiadoras. Desde o início, Medina se destacou por sua habilidade excepcional e sua determinação em se tornar um surfista profissional de sucesso. Ele se dedicou intensamente aos treinamentos, muitas vezes surfando várias horas por dia para aprimorar suas técnicas. Em 2009, com apenas 15 anos, Gabriel Medina se tornou surfista mais jovem a vencer uma etapa do circuito mundial de surf, WSL. Esse feito marcou o início de uma carreira brilhante. No ano seguinte, em 2010, ele se tornou campeão mundial júnior da WSL, consolidando seu status como uma promessa do surf brasileiro. Medina conquistou seu primeiro título mundial da WSL em 2014, aos 20 anos de idade, tornando-se o primeiro brasileiro a alcançar esse efeito na história do surf. Sua vitória foi um marco para o surf brasileiro, inspirando toda uma nova geração de surfistas no país. Gabriel foi elogiado por sua habilidade e técnica, manobras aéreas inovadoras e estilo agressivo nas ondas. Desde então, Medina se tornou um competidor regular no topo do ranking mundial do surf. Ele continuou a acumular vitórias em várias etapas da WSL, consolidando sua reputação como um surfista dos mais consistentes e talentosos do mundo. Em 2018, ele conquistou seu segundo título mundial, provando que seu sucesso não foi apenas um momento de destaque, mas sim uma carreira de excelência. Além de sua carreira competitiva, Gabriel Medina também é conhecido por seu papel de impulsionar a popularidade do surf no Brasil. Ele é uma figura inspiradora para muitos jovens que sonham em seguir seus passos e alcançar o sucesso assim como ele. Gabriel Medina deixou uma marca tanto por suas conquistas esportivas, quanto por seu impacto cultural. Seu talento, indicação e paixão pelo surf o tornaram um ícone dos surfistas, mais reverenciado do Brasil e do mundo. Se você gosta de histórias emocionantes como a de Gabriel Medina, não deixe de se inscrever agora mesmo em nosso canal. Beijo no coração e até o próximo vídeo.